Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Log Commercial Properties, que está no portfólio, gestão de propriedades logísticas, galpões modulares, e agora com desenvolvimento, a operação alinhada com a tese, o trimestre com continuidade da entrega. No vídeo do segundo trimestre de 2024, que está aqui embaixo, a gente teve justamente a explicação da entrada mais forte da operação em desenvolvimento, que é algo bem positivo, está mostrando ali no vídeo passado toda a evidência empírica da dinâmica, ainda que sem a confirmação do direcionamento pela gestão. A abertura da estrutura acionária na tela, apenas para informação, Na sequência, a evolução do preço do ativo desde a última análise, vejo como muito descontada, estável no período como foi no segundo trimestre de 2024, ela tem andado ali de lado, basicamente, está com muito caminho para andar. Passando ao do Diligence, uma análise mais rápida, tranquila, a gente vê a evolução das vendas de galpões, com forte margem bruta e crescimento agressivo ano a ano, que justamente caracteriza cada vez mais a relevância desse tipo de operação para a empresa aqui. A produção e entrega na sequência, extremamente robusta, nada que descase do que a gente vem acompanhando, o que nos leva ao portfólio em área bruta alocável na tela, com vacância estabilizada em 0,44%, que é negligenciável, simplesmente outstanding, simplesmente muito positivo. A inadimplência com consistência e em níveis ignoráveis em 0,9% no trimestre, a operação tem uma relação muito boa de longo prazo com os clientes, então zero de preocupação aqui, faz um trabalho muito bom. Falando em clientes, a concentração de clientes na tela, alinhado em níveis muito positivos, e isso daqui não é mais uma questão, mesmo que venha a crescer, tendo em vista a facilidade de venda dos empreendimentos aqui. Como explicado no segundo trimestre, caso concentre, que houve anteriormente com a Amazon, se não me engano, a venda ali ajusta rapidamente o portfólio. Você tem ali um cliente que ganha peso, você rapidamente consegue reduzir essa concentração através de venda de empreendimento onde o cliente já está contratado. E isso tudo com contratos com 80% com prazo acima de um ano. Justamente como comentado, a relação com o cliente é de longo prazo, com capacidade de renovação bem forte, muito tranquila a operação como um todo. Com forte evolução contratada do ticket médio, certo? Os novos contratos estão sendo negociados a um preço 20% acima da média recebida. Então 19%, desculpa, acima da média recebida. Então um upside agressivo aí, que vai claramente ser passado ali pelo resultado. A gente vai ver isso aí cada vez mais afetando o resultado positivamente. Passando ali a operação financeira, dado a operação funcionando agora como gestora de administração de galpões, dada a operação funcionando como gestora e administradora de galpões, a gente tem ali a avaliação dessa parte de locação, da receita líquida, o EBITDA e o lucro líquido, certo? A avaliação do consolidado passa a ser feita também como desenvolvedora, que tem ali relevância agressiva e consistência agora na entrega nesses resultados. Então a gente tem também a avaliação do consolidado, mas apenas no lucro líquido, dado que o EBITDA é afetado de um jeito que descasa margem e por aí vai, certo? E o faturamento não é afetado pelas vendas de galpões, certo? Afeta diretamente no resultado líquido. Afeta o operacional também, mas o operacional não é relevante, a ideia ali do EBITDA não é propriamente relevante nesse caso. Como sempre, o trimestre contra trimestre é mais relevante, eu não vejo sazonalidade aqui, especialmente pelos contratos de longuíssimo prazo. O azul é o delta e a mudança quarter on quarter versus o trimestre anterior do consolidado e em rosa o quarter on quarter, a mudança versus o trimestre anterior de locação. Se quem quiser o anual, está aí na tela já feito pela operação. A receita líquida com crescimento de 6% no consolidado de locação, certo? Porque justamente o consolidado não tem efeito das vendas de galpões aqui no receita líquida, é só a operação de locação, basicamente. O EBITDA com 11,9% de crescimento versus o trimestre anterior na locação, a margem com forte melhoria de 71,9% do período anterior para 75,9% nesse período, uma margem muito, muito robusta. Lucro líquido com crescimento de 5,7% no consolidado, rendendo bem a questão das vendas de galpões e já vinha de um resultado muito positivo, e uma queda de 2,1% no locação. Então, locação a gente teve uma melhoria na margem operacional, uma piora na margem líquida marginal. Ele está com melhoria na margem líquida do consolidado. Lembrando que o consolidado já era a base comparativa muito forte, então eu estou comparando aquele leve crescimento sobre algo que já era uma entrega muito positiva. Resultado muito forte com a mudança da dinâmica da operação para desenvolvimento, com ampliação para desenvolvimento, não é nem mudança, mas ampliação para desenvolvimento. A alavancagem ajustada com nova queda para 1,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que abre espaço para avançar mais no desenvolvimento de novos empreendimentos, como colocado pela gestão no conference call, na teleconferência. Como dito antes aqui, deve ser uma sanfona com as vendas e desenvolvimento mais agressivo. Toda vez que eu tiver vendas mais agressivas, eu devo ter um retorno ali com mais agressivamente desenvolvendo novos empreendimentos. Uma dinâmica que eu vejo como muito positiva e que tem rendido bastante para a operação. A gestão pretende atuar girando o estoque sem aumentar o endividamento líquido. Então isso deve ser sempre mantido nessa coisa de sanfonado. Começou a cair demais, eu começo a aumentar agressivamente o empreendimento. Começou a subir demais, eu começo a vender mais empreendimentos. A minha posição está aqui do lado, posição conhecida já. A operação aqui é o non-brainer, feijão com arroz, previsível e consistente na parte de administração e gestão de galpões e atuação e desenvolvimento como forte vertente de crescimento que a gente tem visto acontecer. Gestão com ótimo planejamento e boa execução, longo prazo muito positivo, preço muito descontado levando em consideração a entrega da operação. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!